Boa tarde, quem disse que o carnaval acaba na terça-feira? Aqui em BH, a folha dos blocos continua pelas ruas. Corre pra janela, é o bloco que tá passando. A quarta-feira é de cinzas, mas aqui é de música, descontração, quarta de carnaval. A bateria como sempre tá no comando e eles garantem na mesma levada do primeiro dia de festa. Todo mundo no pique, um pouquinho restaurado aí pela manhã, mas vambora, tem muito carnaval ainda. A turma acordou bem cedo, 13 e meia da manhã. O tempero pra conseguir tanta energia assim é esse aí, o manjericão. De alegria, de liberdade cultural. E o pique vai até que dia, hein? Todos os dias, até o domingo. E tem programação sim, até o dia 16 são mais 12 blocos. A presidente da Belotur fez um balanço positivo do carnaval. A população tem dado um feedback extremamente positivo. Nossas pesquisas de satisfação estão contemplando 92% de satisfação plena. E isso representa pra gente um momento de grande êxito pelo planejamento, pela estrutura integrada que nós criamos junto com todos os órgãos da prefeitura. Ela falou também sobre as confusões na Savasse. A Savasse sempre é um ponto de atenção pra gente. Nós estamos prevenidos com planejamento estratégico pra área, com cooperação da polícia militar, guarda também presente e fiscalização. Nós tivemos êxito aí em contemporizar todas as questões. E são questões normais de uma cidade grande, de uma grande capital. É inevitável. E mesmo assim, os dados da polícia nos traduzem uma redução do potencial de criminalidade e uma redução também das incidências. Então, nós conseguimos ser o carnaval mais seguro do país. Obrigado. Obrigado.